Galera, saiu a demo aí do Street Fighter 6 E o que que rola na RX 5700 XT Juntamente com o Ryzen 5 5600X 32GB de memória RAM a 3000MHz O jogo que tá instalado num SSD NVMe Quero ver como é que tá a questão do desempenho do jogo Na verdade eu já sei porque eu testei o ViviNave com a galera Mas eu quero gravar esse vídeo aqui pra vocês Pra vocês poderem ver como que tá Pronto, a questão do desempenho do jogo, beleza? É uma demo gratuita, já tá disponível lá na Steam E há 99% de chances de que vai ser a versão final Vai ser basicamente essa daqui, a questão dos gráficos, tá? Pode ter algum update de melhoria gráfica, questão do desempenho Mas a demo tá rodando lisinha E eu quero falar uma coisa no começo do vídeo aqui, galera Porque essa demo aqui, ela tá bem otimizada Eu vejo que algumas pessoas, às vezes Confundem a questão de otimização Com o jogo bugado ou com o jogo pesado O que que rola? Jogo otimizado não é um jogo que tipo Ah, eu tô jogando um jogo numa 1030 E tô rodando ele no Ultra Otimização, não Otimizado é quando o jogo roda de forma estável Isso é ser otimizado O jogo que roda numa 1030 com gráficos no Ultra É um jogo leve É diferente de questão de otimização, beleza? Esse é um ponto de vista que eu tenho Que eu quero compartilhar com vocês Jogo pesado, jogo leve, jogo mal otimizado Se com a minha 5700XT Eu pegar o jogo Botar no Ultra Não tá rodando Botei no Alto Tá rodando liso no Alto Top, o jogo tá otimizado Se eu conseguir botar no Medium Com a minha placa de vídeo Um jogo pesadão Tá rodando lisinho assim, ó Tá top Contando, a gente pega o exemplo do Decalista Protocol Ele é um jogo mal otimizado Eu posso botar no Low aqui no meu PC A 720p Que ele vai ficar com aquelas Engasgadas, entendeu? Eu sei que a maioria das pessoas que eu tô falando isso aqui Não vai ver o vídeo Só vai chegar no vídeo e vai comentar Porque eu falei que o jogo tá otimizado Mas eu sei que vocês que tão assistindo até aqui Provavelmente espero que entendam o meu ponto de vista aí Com respeito a isso Um pequeno desabafo E o vídeo e um pouco da minha opinião aqui Então bora pro interesse Até que aqui tá bonitinho o gráfico nessa parte aqui Lembrando que eu tô gravando, tá galera? Tô com o segundo monitor conectado Tô usando o Streamlabs ABS pra gravar Então provavelmente o uso dos meus componentes ali na tela Que vocês podem ver Eles vão estar um pouco mais elevados Isso que eu falo que é otimização, galera Olha só, ó Eu tô virando aqui a câmera, ó Não tem queda Tá entendendo? Aquelas quedas absurdas De FPS Ó o frame time em cima da minha cabeça aqui É essa linha aqui, ó Ela tá lisinha É o frame time, tá? Ó Lisinha Vamos dar um rolê por aqui Ele falou que eu tenho que conversar com essa Alice aqui Mano Esse jogo aqui vai ser massa Pra quem gosta de jogo online, hein? De luta Pra poder explorar os lugares Vamos tentar correr pra algum lugar Ih, ele corre Ele pula Não, ele não pula Tanto que eu postei nessa demo aqui, galera Foi tipo um mundo aberto Impossível passar Deste ponto no capítulo 1 Cumpra sua missão e entende de novo Então, beleza Rodando lisinho ali Tá usando bastante VRAM Vocês podem ver que tá com 7 7600 Programa de gravação deve estar consumindo uns 150 MB de VRAM mais ou menos Tá consumindo bastante VRAM Tá na qualidade máxima Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Deixa eu botar o menu principal aqui Mas que nem vocês podem ver aqui em cima Que é a taxa de quadros máxima 60 E lutando aqui Fica 60 também Então tá na qualidade máxima aí Tem Full HD Vamos no versus aqui Só tem dois personagens pra poder jogar, tá, galera? É o Ryu Tem um carinha ali que eu não flagro muito bem o nome dele Vamos ficar escolhendo um tempo aqui É o Ryu E o Lucky Eu vou jogar com o Ryu Plascão, maneiro Show E vamos jogar com o Lucky Pra gente ver a questão do desempenho aí na luta Eu falei, o jogo tá lisinho Tá maneiro Cara, tá muito massa essa música aí, galera Na moral Vamos lá Round Run Fight Porrada vai comer agora, hein O gráfico tá bonito Mas não é aquela coisa Nossa, que gráfico absurdo, Barroco Que tá Tá bonito Eu acho o Street Fighter V mais bonito que esse aqui Acho muito bonito o Street Fighter V, na moral A proporção dos personagens desse aqui tá maior Nossa, que socão Hadouken, Hadouken Hadouken bonitão, bonitão, bonitão Eu quero mostrar pro meu irmão esse jogo A gente jogava o Street Fighter lá no Super Nintendo Quando eu era pequeno Ó, lindo demais esse Hadouken Eita, pegou Uuuu Balado, maneiro Olha o Ryu, ó Bom, podia ter mais personagem liberado na demo, né Ia ser massa Poder jogar com a Chun-Li, com a Kemi Abouken tá bonito Eu queria ver um Street Fighter novo Com aquele gráfico pixel art Igual o Street Fighter Alpha 2 Lá do Da época do Super Nintendo Ia ser massa A pessoa se dentro desse Street Fighter Tivesse um modo desse Aqui com Com Um gráfico Estilo retrô Bom, vou terminar o vídeo por aqui Pra poder mostrar o desempenho pra vocês Aqui na luta em local fechado Vocês podem ver que o uso da VRAM caiu bastante Eu acho alto Pra Um jogo Pro cenário de luta fechado Usando 5 GB ali Mas As coisas vão evoluindo Os gráficos vão evoluindo também A pessoa de programação Eu não entendo muito Tamo junto Fiquem com Deus Um forte abraço Não se esquece do like Que me ajuda muito Valeu galera Fui até mais Valeu